Angola já sabe, o blog da atualidade, e no Campa News, o blog que promove Poesia, poesia, salve malaque, salve malaque Quando eu te vi passar nessa rua, nessa bunda grande Tu e aquela amiga tua, nem sei vai pra onde Vou perguntar qual vai ser, se eu ver ela no baile Pelo morrão de lazer, tô vivendo a melhor fase Se eu te contei, mentira e te levei pra base Eu nunca vi um pôr do sol igual da minha cidade Só lazer, quero te ver, vou te ligar mais tarde Eu vou te tirar da mesma missa, eu trago a novidade Eu tenho a senha, eu faço isso, eu só fabrico a vibe Eu vim da selva, eu dei início e baby, eu sou selvagem E eu pensando em si, será que eu menti pra mim? Como que ela pode ser tão covarde? Quando eu te vi passar nessa rua, com essa bunda grande Tu e aquela amiga tua, nem sei vai pra onde? Como que ela pode ser só miragem? Como que ela, olha ela, baby, isso é só maldade Quando eu te vi passando pela avenida Meu Deus, eu nem acreditei que era verdade Essa bandida desmorona qualquer vida Deixa qualquer bandido cheio de vontade Se um anjo dissesse pra mim Se uma bunda é uma magia Me deixa louco de alegria Se eu fizer uma poesia Será que ela escutaria? Será que ela aplaudiria? Será que ela gostaria? Inspira minhas melodias Me use e depois me deixa só Seu corpo é uma bela joia Nós dois, uma velha história Sou um animal caro, é tudo de igual Só paro depois que ela joia Perse igual ao animal, ela quer liberdade Devolver mais um rival de sacanagem Me sinto mais forte sem piedade A raiva é um sinal de que tu tem que agir Te pega em cima da mesa Debaixo do cobertor Na rua é uma princesa Na cama, uma que escondou Te encontro depois do baile Cumprindo a missão da dar Vou te beijar suave Mas minha mão é pesada Baby, não faz o melhor love Parece mágico Contigo o tempo passa rápido De quatro ao meia-noia Tudo o amor resolve Rete sem roupa até descalço Eu sou eu e pouco papo Tudo que eu perdi sendo real Pra mim é falso Eu fiz amor com a sorte Nós desarmou o cofre A vida não ficou mais fácil Nork ficou mais forte Como se eu vou te namorar Se bandido não namora O plano é não se apaixonar Tipo cachorrão sem dona Eu sem querer te amar Sem querer sofrer Eu sem querer me apegar Tô pegado em você Eu já nem sei se eu combino com amor Entreguei meu coração Pra quem não me valorizou Ah, que isso, Tubarão Até tu tá apaixonado Aquariano não se ilude com vadia Mas eu caí no papo dessa leonina Eu amo muito quando essa bunda balança Contigo vou viver a vida que eu sonhei na infância Deixa as crises e no passado ainda há esperança Deus abençoou e hoje os vagabundo manda Nós é verdadeiros, falsos na companhia Na contenção da 004 Segurança Noite Paulista Nós foi na chapa e essa Lamborghini grita Várias do job, mas não troco minha bandida Eu nunca fui de acreditar em amor à primeira vista Até te ver pelada a primeira vez Como que eu vou me apaixonar Se bandido não se apaixona Eu quero mais que namorar Só não quebra minha confiança Agora é fácil, né? Eu ser maluco e mentirosa Antes de me usar Você me achava foda e gostosa Agora é fácil, né? Inventa todo esse caô Você não é homem, nada Vive de bancada, errou Olha no meu olho Diz que não faz mal Você não me ama Você só quer alguém que aguente essa cara de pau Agora é fácil, né? Você ficar com a minha amiga Vocês bem se merecem Combinam, são dois traíra Agora é fácil, né? Me bloquear no celular De você eu tenho dó E ela é uma daquele lugar Nosso mundinho tão pequeno Tinha uma bela casa E eu gostava tanto de como ela era antes Antes de você me trair De você me partir De me congelar por um instante Nesse bar que eu vou me velejar, me navegar Vou me conhecer, me respirar e refletir Tudo que eu passei não é motivo pra chorar É motivo pra me levantar e só sentir A paz de Deus, a paz de Deus Eu vivo nessa paz de Deus Na paz de Deus, eu vivo nessa Como é que eu vou te namorar? Se bandido não namora Você me perdão e agora Vai ter que superar que a Lorena é braba Oh, lançou minha Kenny com a tal francesinha Localização favela da Rocinha Pélico da noite, cheirosa e macia Fundamento dela eu puxei, foi com pescadinha Gosto de ouro, mas prefiro te olhar no olho Viu outra rendenda, ela já quis levar pro desenrolo Diz que a conduz tá na pista é diferente da do morro Nós nem tem nada, mas ela disse pra garoto esquecer do marido dos outros Ela é porradeiro, ela é sacanagem Ela é um avião que nunca me cubra o passagem Ela acorda cedo, ela dorme tarde Ela rebola me olhando, ou seja, ela é covarde Irrastreável não dá pra encontrar Grana que eu faço não dá pra contar Ligo pra nada e o tu sem celular Sei ser romântico, mas também sei só simular Mermo sem leme, meu barco não afunda Pensei que era sexta, mas era segunda Que que tem debaixo desse cobertor? Nos dois sentidos ela falou Descubra Flamenguista mesmo, eu gosto de bagunça Prefiro teu beijo com a mão na minha nuca Nós pelo mundo enquanto o povo fala L7 acerta nunca Eu sei no que eu vou te dizer Vai te ter pra sempre Tudo pode acontecer Só não pode mudar nada entre a gente Para as brigas, intriga, guerra, fofoca e mentira Da mesma forma que entrei também posso me retirar E se não tiver jeito, dói, eu começo outra vida Vendo ela sem roupa, faço minha poesia Sei que do nada ela vê nossa foto na galera do celular Ela posta pouco, vive muito, no off ela vive demais O que te trouxe tem aqui no final, não vai tá lá pra te acompanhar São pedaços e lucros, o jogo é sujo, eu quero viver pra poder contar Baby, desculpa, eu não sei perfeito, sei que tua, mas tem meu defeito Pra nó todo dia é sexta-feira, então nó foge a semana inteira Pensando no que eu vou te dizer, é, pra te ter pra sempre Baby, tudo pode acontecer, é, só não pode mudar nada entre a gente Nosso quadro não deu certo, passo longe da estante Parece que alguém já canta essa história antes Tô beijando por beijar, todo rolê fica chato Depois de você virei um solteiro forçado Tô voltando pras baladas Que eu larguei por sua causa Mas se hoje eu te ligar Não estranha que meu coração é bipolar Não estranha Chora, a gente chora, mas chega uma hora que o choro seca Não vai ter mais seu perfume no meu travesseiro e na minha coberta Como é que você vai tirar eu da sua cabeça? Sem todo canto tá tocando uma da boiadeira Como é que você vai tirar eu da sua cabeça? Aqui tem alguém que te queria bem Mas quem não cuida vê outro cuidar Aqui tem alguém que te queria bem Mas quem não cuida vê outro cuidar Nosso quadro não deu certo, passo longe da estante Mas eu tô preferindo a minha versão de antes Minha versão favorita, tá meu apaixonado O cowboy de ser petibus Quero ser seu namorado Posso até mudar de vida Esqueço meu e seu passado Que se foda fofoca Tu sabe que igual ela não tem Abaixa o passagem que eu te mostro quem ganha Meu quarto ainda tem Aquilo teu cheiro de malandra Se ela disser que me ama Eu vou mudar de vida Moleque piranha Poxa amor, vem de ser petiba Foi criada na lama Como que andam as coisas da vida Me diz por que você não me liga Disseram por aí que você ainda me ama Meu ego sempre fala que sou flow e batida Meu coração me fala que sou sexo e samba O dia cê é teu Miami Vice Barra da Tijuca Posto 2 Instagram Aquela bunda é like Passa teu contato Depois Sempre entregando Aí foda de bike Ela gosta de acarajé Cus pais Fogo no ice Veneno dos pôs Teu pai pastor Minha mãe da macumba Vim de campo grande Pega o moto táxi Empina a bunda Filme de estáticanes Eu fiz de bango Na minha lambo Me sinto django Ela é da norte Eu sou da yang Jogo igual o Messi Dançam no tango Como que eu vou te namorar Nessa sua versão cigana Pensei que a gente ia se casar Mas bandido não se ama Malac Eu nunca mais vou fazer isso O Campa News O blog que promove Mãe 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 Amém.